Os caras estão acostumados a fazer live de cantor, falaram que o pessoal faz as lives profissionais lá, tudo. Rapaz, o Michael mexeu ali e ficou três bolas para o lado. Ele não conseguiu empurrar os seis para a boca. Acontece o seguinte, o Michael está apostando no jogo do Vitor lá também. Inclusive, se voltar essa live, tem jogo do Vitor e do Cobrinha aí, tá? Para que não, o PH te chamou para narrar na manhã. Olha, galera, eu vim para cá e estou usando meus três celulares. Eu abri duas lives aqui, quem está acompanhando desde o começo aqui. Eu não tive tempo de olhar no WhatsApp, tá? Eu usei dois celulares para fazer live e um para ler os comentários. Então, o celular que eu estou fazendo live, que está meu WhatsApp, eu não uso ele durante as lives. Não dá para eu usar ele usando o celular. O Michael está sofrendo demais com essa bola aí, viu? É o mesmo peso. Lá, o Maírio está acostumado a jogar. As bolas são tudo do mesmo tamanho e mesmo peso. Olha a maldade do Maírio. Já vai jogar dando a sinuca. É bem parecido com o jogo que ele joga 4x4. O bicho é inteligente demais. Olha, o Michael vai tentar sair por duas. Vamos ver se ele não vai apanhar muito dessa branca, hein? Linda a bola do Maírio, mas não caiu, hein? Olha, eu esqueci minha senha do aplicativo, está dando um erro para recuperar. Olha, galera, aí eu não... O que é isso, Michael? O Michael saiu de uma bola linda, mas mesmo assim essa mataria aqui... O Michael saiu tão bem na bola, foi uma pena ele não ter matado essa bola. O Michael saiu de uma bola.